Feliz aniversário Senta aqui do meu lado, vamos conversar Velho Se foi o peso da idade que chegou, não fique triste Velho Seus cabelos branquearam, o tempo marcou o seu rosto Velho Meu velho Oh meu querido vô É com muito prazer que canto a ti essa canção Meu querido, meu velho, amigo do coração Minha maior tristeza é ver você calado assim Assistindo o meu começo Você tão perto do fim Velho Velho Seus cabelos branquearam, o tempo marcou o seu rosto Velho Velho Meu velho Oh meu querido vô É com muito prazer que canto a ti essa canção Meu querido, meu velho, amigo do coração Minha maior tristeza é ver você calado assim Assistindo o meu começo Você tão perto do fim Assistindo o meu começo Você tão perto do fim Assistindo o meu começo Assistindo o meuenger Assistindo o meuquinho Assistindo o meu começo Assistindo o meu começo Assistindo o meu começo Obrigado.